Oi, gente, eu sou a Cristiane Dias, apresentadora, essa daqui é a minha gol. Competem e se divertem. É isso aí. Domingo no Esporte Espetacular. Olá, você que tá aí navegando a internet. Daqui a pouquinho no Globo Esporte você vai ver o que está aí na sociedade. Olá, amiguinhos da internet, você que tá aí navegando. Hoje tem Brasil e França. Então o gasto do Globo Esporte Espetacular está aí. Direto chegam logo depois do Globo Esporte da Sociedade. Globo Esporte de hoje, mulheres craques, rival do Rio de Janeiro, São Paulo de Vitória e da César. O Lago jogou muito peso. O Globo Esporte depois da Sociedade da Sociedade da Oitada, todo o tempo dele. O Lago, a gente, ó, foi perto da Colômbia. Deu noção da alimentadora, que é um lugar de caras de incendio na vida que a gente vai ver o que está aí na cidade. E o Grêmio bateu livre a possibilidade de uma competência. Ó, você que tá aí navegando no site do Globo Esporte, chega aí, ó. Hoje tem goleada da seleção superlímpica e os lances bizarros de Equador e Argentina. Bem inacreditável no Futebol Clube do Sul-Americano e em vitória pelo Cacuxabão. Você também vai conhecer a história do time que foi campeão sem fazer nenhum gol. E no Recife, em Ronaldinho Gaúcho, inspiradíssimo prêmio. Já tá no Globo Esporte depois da Sociedade da Sociedade. Você que tá aí navegando na internet daqui a pouquinho, o Globo Esporte dos Claros. No Globo Esporte depois das notícias da Sociedade. Até lá.